Chegou o momento do BG Manhã do Povo, é a hora em que a reclamação do nosso telespectador vira a reportagem. Dessa vez, atendemos ao pedido do líder comunitário Evandro Marques, que nos relatou a situação de uma rua lá no bairro Parque Sul. A nossa repórter Bruna Leão foi até lá conferir, vejam só. Um cano estourado que vem dando dor de cabeça para quem mora no bairro Parque Sul. Há duas semanas, a rua ficou completamente alagada. A empresa Águas de Teresina foi até fazer o reparo, mas deixou para trás uma verdadeira cratera no meio da rua. No mínimo, já aconteceu três vezes dentro do ano. E aí, por sinal, está aqui o serviço que vocês estão vendo. Foi feito agora há oito dias mais ou menos atrás, o serviço de manutenção novamente de conserto aqui desse problema. E aí, assim, eles simplesmente fazem o serviço da contenção da água, mas o buraco fica aí. Estão correndo o risco de um vizinho aqui cair, uma criança, acontecer um acidente aqui com alguém que trabalha com delivery, moto, táxi, enfim. E aí a gente fica aqui sem saber. Sobretudo agora, nesse período que dizem para a gente combater a dengue. E aí fica um acúmulo de água desse aí que a gente não sabe se pode acarretar esse tipo de coisa. Em um ano, essa já é a terceira vez que a empresa vem, começa a fazer o serviço e não termina. Os moradores relatam que, além do perigo para quem estar afega no local, as casas também ficam sem água. Então, o que a gente queria era apenas ser bem tratado pelo serviço de uma empresa que tem uma prestação de serviço como essa, de um bem tão importante que é a nossa água, mas que ela também pudesse dar a resposta no total do serviço. Quando fizesse o serviço, que fizesse aqui também o conserto da nossa rua, né? Porque nós estamos aqui, os moradores reclamam porque ficou buraco, aí aqui, passagem de carro, ó. Você tem que fazer um desvio, correndo o risco que se vier um motoqueiro desavisado, acontece um acidente, pode vir até, Deus o livre, um caso fatal. É verdade, viu? Tá aí uma denúncia genuína, a população tá cansada, gente. Essa buraqueira não é de agora. Se vai fazer o serviço, termina, conclui. Isso aí se arrasta, período chuvoso, isso traz risco de doença, acidente, tudo enquanto. E a gente sabe que a iluminação pública, ela já não é boa. Então, no período da noite, isso aí é uma emboscada, gente. Isso aí pode trazer prejuízo, pode gerar um acidente grave. A gente já entrou em contato com a concessionária, estamos aguardando uma resposta sobre esse assunto. Vamos cobrar essa resposta e, se nada for feito, a gente vai mandar a equipe de reportagem novamente, a gente vai mostrar novamente o que a nossa função é essa. É cobrar, é receber essa demanda da população e repassar as autoridades, mas também a gente quer uma resposta, a gente quer que algo seja feito. Olha só a situação, falta água por conta disso daí. Olha essa buraqueira, isso acumula água. Gente, isso aí é um criadouro de mosquito do Aedes aegypti. A gente não está falando de dengue? Pois é, estamos aqui diariamente atualizando a situação da dengue e tem um local desse que serve como um criadouro. Isso é preocupante, está aí a demanda da população aqui na tela do Balanço Geral Manhã e a gente vai atrás. Pode deixar, a gente avisa aqui à comunidade da região que a gente vai atrás, a gente quer uma resposta e vamos permanecer em contato. porque se nada for feito, a gente vai novamente e cobrar novamente. Combinado?